Você gostaria de ter cabelos longos e gastando menos que a metade do preço em você mesmo fazendo na sua casa? Então, fique comigo nesse vídeo. Você vai adorar as minhas dicas. Você sabe que mais de 80% das mulheres gostam de cabelos longos e que os homens também gostam de mulheres de cabelo comprido. Os cabelos longos e volumosos deixam as mulheres mais atraentes e muito mais seguras. E se você tem cabelo curtinho e ele demora para crescer, não tem volume, eu tenho a solução para você. Eu vou te ensinar a fazer essa transformação em apenas algumas horas. E ainda poderá usar essa técnica para fazer na sua irmã, na sua mãe, na sua amiga, no seu salão de beleza, podendo ter um ganho extra e ainda por cima levantar a autoestima de qualquer mulher. Eu posso ver no olho delas o brilho e a emoção do tão sonhado cabelo comprido. Vocês não têm noção de como é emocionante essa transformação. Sem contar que o alongamento hoje não sai por menos de R$ 2.000. E além de tudo, ainda tem a manutenção de 3 em 3 meses, que você paga em média uns R$ 500 cada uma. No ano, você vai gastar uns R$ 2.000 de cabelo, mais os R$ 2.000 das manutenções. E coisa que você mesma pode fazer na sua amiga, na sua irmã, na sua mãe. Elas podem fazer em você. Você ganha dinheiro com isso. Agora, se você fizer você mesma, na sua casa, com as técnicas que eu vou te ensinar, você vai gastar menos da metade do valor. Então, preste muita atenção no que eu vou te ensinar e no que eu vou falar para você. Essa é a sua grande chance. Então, fique comigo só mais 5 minutos, que eu vou te ensinar todas as técnicas, passo a passo, para um alongamento perfeito. A única coisa que eu peço para você é que você fique 100% concentrada nesse vídeo. Que nada tire sua atenção, porque esse será um passo muito importante para a tua vida. Mas agora, eu preciso me apresentar para você e mostrar o quanto a minha vida mudou. Depois que eu comecei a fazer alongamento, usar alongamento, o que a minha vida melhorou. Meu nome é Sueli Bortolossi. Eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Eu sempre fui cabeleireira, fui a salão há 35 anos. E eu fazia o básico no salão, o que todo mundo faz. Até que meus casamentos começaram a não dar muito certo. E aí, a minha autoestima despencou. Eu comecei a me sentir feia. Eu comecei a me sentir culpada pelos relacionamentos que terminaram. A gente sente assim, você sabe, né? Então, eu comecei a querer mudar a minha vida de algum jeito. Eu queria levantar a minha autoestima. Eu precisava fazer alguma coisa. Então, não adiantava eu comprar a roupa, não adiantava eu viajar, não adiantava eu fazer nada. Eu levava o problema junto comigo. Então, o que eu acabei fazendo? Eu fiz um curso fora do Brasil de alongamento. E eu adorei essa técnica mais macia, mais gostosa, mais natural. Eu não gostava muito do que tinha no mercado. Eu achava pesado, eu achava que marcava. Eu achava uma coisa meio grosseira. Então, eu fiz essa técnica e eu achei assim, bem suave. E eu podia fazer em mim. Era fantástico. Porque eu não precisava ficar dependendo de ninguém pra fazer. E é o que eu quero ensinar pra você. E aí, nessa baixa estima que eu estava, eu coloquei cabelo. Nossa, a minha vida deu uma guinada. Porque eu já me senti melhor, eu já comecei a aceitar convites pra sair de casa. Eu deixei de ser triste, porque daí você conversa com as pessoas. As pessoas te elogiam. Isso te levanta. Então, foi por isso que eu comecei a usar alongamento. Por causa da minha baixa estima, que hoje eu nem sei mais o que é isso. Pra vocês terem uma noção, eu tinha juntado, assim, um monte de roupa no meu guarda-roupa que não ficavam bem em mim. Eu colocava, não estava bom, nada estava certo. E eu coloquei nesse meio tempo um alongamento. Vocês não têm noção, as roupas voltaram tudo pro guarda-roupa. Porque não eram as roupas que tinham o problema, era eu. Era comigo o problema. Então, o meu cabelo fez com que qualquer pecinha básica ficava super bem em mim. Então, mudou minha vida. Simplesmente foi da água pro vinho. Eu quero contar pra você alguns casos que acontecem aqui no salão aos meus ombros dos 6 anos. Pessoas que vieram deprimidas, tomando antidepressivo, fazendo tratamento por estarem com depressão, tomando remédios fortes e achando que eu era a solução da vida delas. Não, eu não era a solução da vida delas. Mas elas eram a solução das próprias vidas. Aí, sugerindo o cabelo, colocava, elas falavam, meu Deus, sou eu antigamente, eu era assim. Que lindo que fica. E aí, eu ia trabalhando nelas, ia colocando o cabelo. Eu percebia, pelo reflexo do espelho, que as lágrimas rolavam. Porque elas ficavam felizes, com a autoestima melhorada já. E eu me emocionava junto. Então, o caso das minhas clientes é emocionante. E foi pensando nisso que eu resolvi compartilhar isso com vocês. A solução tá dentro da gente. Você pode, você deve, você consegue. Porque melhorar a autoestima tua, ou melhorar a autoestima de alguma cliente, e ainda ganhar um bom dinheiro com isso, não tem dinheiro que pague. E foi aí, então, que pensando em você que quer ter cabelos longos, mas acha caro, ou você não tem tempo de fazer um curso presencial, é que eu criei esse método, que fiz esse vídeo, pra que você acesse do seu tablet, do seu computador, ou do seu celular, aonde você estiver, de como fazer isso. E meu método exclusivo, você vai aprender, passo a passo, todas as técnicas que eu vou te ensinar. Eu simplifiquei ao máximo, pra que você mesma aprenda, assim, um toque de mágica. Vocês vão ver agora o depoimento de algumas clientes minhas, que mudaram a vida delas com o alongamento. Vocês vão ver o que elas têm a dizer sobre a mudança de vida. Eu acabei de fazer o procedimento de alongamento, uma soli, uma profissional exemplar, perfeita. Eu tive duas gravidades seguidas, tive muita queda de cabelo, tive muitas falhas, principalmente depois da amamentação. E, realmente, hoje, eu posso ter certeza de que eu vou sair daqui uma outra pessoa, uma nova Bruna, com menos vergonha de se olhar no espelho, com menos vergonha de me apresentar. Vale a pena, tanto o investimento, quanto a questão de beleza, que eu acho que isso não paga, isso é uma questão de estima, né? Isso não tem valor. Se tem algum medo, perca, porque realmente vale muito a pena. Meu cabelo era muito curto, muito falho, muito pouco cabelo. E hoje vocês podem ver que meu cabelo tá muito lindo, né? Gente, eu fiquei... Fiquei não, eu tô até agora de boca aberta. Porque vale a pena fazer. Eu amei meu cabelo. Muito tempo eu tinha vontade de fazer, mas tinha um certo receio. E me indicaram, tive a indicação da Sueli, essa fofa, que devolveu a minha autoestima pra gente que tem o cabelinho curto, que demora a crescer, como é o meu caso. É o melhor método que tem. E tem outra coisa, não tem essa de estragar cabelo, não, gente. Larga a mão não tem medo, vai fundo, faz mesmo. Fica linda, maravilhosa, cabelão longo. Que é isso, que abafa, que ó, é o arraso. Toda mulher tem que ter cabelo longo mesmo. Olá, pessoal, meu nome é Val. Eu coloco Mega Hair há cinco anos com a Sueli. Meu cabelo antes era curto demais, ele não crescia. Depois que eu comecei a colocar, estimulou muito o meu cabelo. Meu cabelo já tá num tamanho bom. Eu recomendo a colocar, porque você fica mais bonita, você fica com a autoestima lá em cima, e é muito legal. Eu recomendo, coloco, meninas. São depoimentos como esses que me fazem acreditar que a vida das pessoas muda muito. É muito emocionante você ver pessoas que estavam com a autoestima muito baixa e ficaram do jeito que vocês viram aí nos depoimentos. e fazem acordar cedo, sempre, com o maior prazer pra transformar a vida de mais uma cliente, todos os dias. E eu espero, sinceramente, poder ouvir a sua história de transformação. E agora, chegou a hora de mostrar pra você todos os meus segredos. Vou te ensinar tudo o meu diferencial do trabalho, pra que você aprenda passo a passo tudo que tem que ser feito. Eu vou ensinar pra você a fazer passo a passo toda a avaliação, toda a montagem do cabelo, ver o que a cliente precisa, aonde ela vai colocar esse cabelo, o loiro, a montagem. Você não precisa pintar o cabelo dela depois, você já coloca na cor. Cabelos com mecha, você já monta o claro e o escuro, já faz o cabelo bem natural. Você vai ver como é fácil, é prático, todo esse passo a passo. Eu vou ensinar pra você como preparar o cabelo, pra tirar o cabelo da manutenção, como preparar, limpar, colocar a colinha de novo, colocar de novo no cabelo. É importante que você faça tudo isso com segurança, pra não arrebetar o cabelo da cliente, pra não ter problema com ela. Porque, olha, o meu cabelo, quando eu fiz, ele era chanelzinho. Agora, ele é comprido, olha, ele tá já comprido. É que eu uso pouco, e depois eu gosto de ter mais volume, eu gosto de ter mais cabelo. Então, eu coloco pouco sim. Eu já coloco só na parte de trás, pra você ter uma noção. Então, tudo isso, eu vou ensinar no meu curso, pra que você faça você mesma com toda a segurança. Ou que você trabalhe com isso, pra você ganhar o seu dinheiro, que não é difícil. E, além disso, eu gravei alguns bônus especiais pra você. Olha só o primeiro bônus que eu montei pra você. É incrível e imperdível. O primeiro bônus que eu preparei pra vocês é incrível. Sabe, eu tenho no meu salão um modelo de contrato que eu uso pra que as minhas clientes leiam e assinem. Se antes de que eu darei toda a manutenção durante o tempo antes de fazerem a manutenção, caso saia uma mexinha, como é que elas vão fazer, que eu vou dar toda essa assistência gratuita pra elas. Então, vou te passar o modelo desse contrato. Te assegura também de que elas vão ter que fazer tudo o que você recomendou pra elas. Porque tem gente que, às vezes, não vai querer cuidar muito bem. Então, aí vai falar que a culpa é tua. Então, no contrato, vai estar lá tudo especificado o que ela tem que fazer com a parte dela, de como cuidar, e que você vai dar toda a assistência pra ela, caso saia uma mexinha ou outra. Isso é natural. Pode acontecer de sair. Isso, então, vai estar no contrato, que ela vir do lado do teu salão, você vai lhe colocar sem custo nenhum pra ela. O segundo bônus, nós usamos, assim, um separador que fica no cabelo pra não esquentar o couro cabeludo quando faz. A gente compra em qualquer casa de alongamento, mas, às vezes, na hora, ele esquenta, ele quebra, ele derrete, alguma coisa assim. Eu vou te ensinar no computador, eu vou mandar um desenho pra você, um molde, e você mesma vai fazer em casa, numa emergência. Eu faço muito isso, porque, às vezes, eu não tenho aí na hora, os meus quebraram, eu não acho e tal. Então, eu mesma faço. Eu vou te dar esse molde. O terceiro bônus que eu vou dar pra você, eu vou montar um arquivo bem explicadinho de como cuidar do seu cabelo. As escovas que você vai fazer, cacho, chapinha, tudo você pode fazer. Você pode ir na praia, na sauna, onde você quiser. Você vai ter vida normal. Eu vou mandar um arquivo pra você, bem especificado. O quarto bônus, eu pensei, o que você acha de a gente montar um grupo fechado no Facebook pra todas as alunas, pra todas nós, trocarmos ideias, trocarmos experiência, cada uma aposta o que tem, o que não tem, o que fez, qual foi a satisfação com a cliente, com você mesma. O que você acha disso? E é nesse grupo que eu vou acompanhar vocês, passo a passo, de tudo o que vocês precisarem. Nós vamos estar trocando ideias, trocando experiências, e vou estar aí, dando um suporte legal pra vocês. No quinto bônus, o que você acha de estar recebendo um certificado no seu e-mail, pra você ter no seu salão, pra você passar mais credibilidade pras suas clientes, pra você mostrar que você fez seu curso. O que você acha disso? Eu vou estar enviando pra você no seu e-mail, com o seu nome, todos os dados do seu certificado. A minha equipe avaliou esse meu curso pela riqueza de detalhes, pela exposição que eu estou fazendo, de todo o passo a passo que eu vou te ensinar, que esse curso não poderia sair pelo menos de mil e duzentos reais. Mas eu tenho uma surpresa bárbara pra você. A minha intenção nesse curso é ajudar, quanto mais pessoas puder, atingir um número muito maior de pessoas que aprendam a fazer seu próprio alongamento e que ganhem dinheiro com isso. Então, eu não vou cobrar nem um mil, nem oitocentos reais. Eu tenho um preço muito abaixo, pra que você tenha acesso e você faça um alongamento perfeito. Eu vou fazer uma promoção pra você só hoje, pra você que tem vontade de mudar a tua vida, de mudar da tua amiga, da tua mãe, da sua irmã, ou do sua cliente. Só hoje, eu vou fazer um preço muito especial pra você. E hoje, apenas hoje, você vai conseguir fazer esse curso fantástico por apenas duzentos e noventa e sete reais. E se você pagar no cartão de crédito, você ainda pode parcelar esse valor em até doze vezes. Além de parcelar em até doze vezes, eu vou te dar uma garantia. Se você não postar do curso, durante trinta dias, você poderá pedir o seu dinheiro de volta. Além de parcelar em até doze vezes, a minha equipe garante pra você que se você não gostar do curso, durante trinta dias, eles devolverão pra você o dinheiro integral do que você pagou. E se por algum motivo, não importa ele qual for, se você não gostar do curso, durante trinta dias, você pode entrar em contato com a minha equipe que vou devolver pra você cem por cento do que você pagou. Isso é muito sério. Falo isso porque eu sei da qualidade do curso, sei do que eu vou te ensinar e sei que ele vai mudar a vida de muita gente. Pra você, então, que é uma mulher decidida e quer se sentir transformada, clique no botão aqui embaixo. Você será redirecionada a uma página segura onde você vai colocar todos os seus dados e pode fazer sem medo. é muito segura. Após a aprovação do seu pagamento, você receberá no seu e-mail automaticamente uma senha de acesso vitalício que você poderá acessar quando você precisar pra que você comece a verdadeira transformação de vida já. Agora você tem duas opções. Aceitar o desafio e começar a partir de hoje a transformar a sua vida seguindo o método que eu criei que é prático, fácil e mudar a sua vida. Método esse que aprimora ao longo dos anos de uma maneira fácil, rápida, prática e que dá um grande resultado. Ou fazer por você mesmo com acertos e erros. O método que eu te apresentei é simples, é viável, sem rodeio, não tem nada de rodeios, é direto, fácil de fazer. Você mesma pode fazer em você. Hoje eu estou te dando a oportunidade de você pegar um atalho que é só clicar nesse botão aqui embaixo e acionar o botão de transformação da sua vida. Se você está comigo até agora é porque você realmente está decidida a ficar mais bonita, mais atraente, mais mulherão e passar isso para outras mulheres também. Clicando nesse botão agora é a maior oportunidade que você terá de transformar a sua vida e de outras pessoas também. Além de financeiramente você economizar, você também pode ganhar muito dinheiro com isso. Então clique agora. Essa é a hora de você se sentir mais bonita e ficar um mulherão. Clique no botão e eu te vejo no curso e estamos juntas. Um grande beijo e até mais!